Passa no ciro branco, caminhando o bar Volta do confinitar onde estou limpa-nima Estou baixando uma festa de poema De cortar minha vida que eu já vi passar Oh, porque o seu cantinho Oh, porque o seu cantinho Oh, que o seu cantinho A ver, que o seu cantinho E o seu cantinho A ver, que o seu cantinho E o seu cantinho Que aqui me graça Eu ficava single por causa do amor Tall and young and tall and lovely A girl to me by the name I was walking And when she passes, it's one She first goes on When she walks, she's like a thumb But I think so cool and play so gentle But when she passes, it's one She passes, it goes on Oh, did you care about she's a zombie? Oh, how could you tell her she's loving her? Oh, yes, the people has got a baby But it's a baby But it's a baby She loves it, it's a baby She loves it, it's a baby Tall and young, I'm so little The girl from me Found the name of the ball And when she finds, it's mine But she doesn't feel But she doesn't feel But she doesn't feel She never did me She doesn't feel Yeah, it's a baby Woo! Woo! I love the Portuguese! Bravo! You have no Carioca extra! Thank you, Twana Yeah, without practicing at all Wow! Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é o nome dele? O que é o nome dele? Yusuf. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Oh... Não, eu posso começar com a Yusuf aqui? Já não há mais de... Não há mais de... Não há mais de... Não há mais de botafogo. Não há mais de botafogo. Não há mais de botafogo. Não há mais de... Não há mais de botafogo. E agora... Não há mais de botafogo. AlguémES. Deu? Entende? Back and gone! Back and gone... wirklich... Transcrição e Legendas Pedro Negri